Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa videoaula de correção de ciências. Pega o seu livro, eu gosto mais, página 488, vamos começar. Primeiro quesito aí, o assunto é eletricidade e os materiais condutores, complete as frases. Letra A, a corrente elétrica é um fluxo de partículas em movimento chamadas elétrons. B, um aparelho elétrico funciona quando a corrente elétrica chega até ele. Palavras aí usadas para completar, elétrons e corrente elétrica. Segundo, o que acontece quando ligamos um aparelho elétrico? Fechamos um circuito permitindo a passagem da corrente elétrica. O que existe em comum entre a eletricidade e o magnetismo? Ambos têm a mesma origem, os elétrons. Quarto, o que permite a passagem da eletricidade? O circuito aberto ou fechado? O circuito fechado. Quinto, responda. Onde é produzida a maior parte da eletricidade no Brasil? Vimos que a maior parte dessa eletricidade é produzida nas usinas hidrelétricas. Letra B, como a eletricidade chega até as nossas casas? Chega pelos fios condutores de eletricidade. Coloca bem bonitinho, letra maiúscula no início da frase, ponto final. Presta atenção, está quinto ano. Letra C, resposta pessoal. Letra D, o que são materiais isolantes e o que são materiais condutores? Estamos na página 489. Materias isolantes são aqueles que não deixam a corrente elétrica passar e os condutores deixam a corrente elétrica passar. Coloca bem bonitinho, bem organizado, tá? Letra E, cite exemplos de condutores de eletricidade e de isolantes. Apesar da resposta C, pessoal, eu coloquei aqui para você colocar bem organizado. Condutores, dois pontos, coloca os seus exemplos. Isolantes, dois pontos, seus exemplos. Não esquece a letra maiúscula e o ponto final. Letra F, resposta pessoal. Sexto quesito. Por que os fios elétricos são feitos de cobre por dentro e de plástico por fora? Por que o cobre conduz a eletricidade e o plástico a isola? Página 490, agora sobre materiais condutores de calor e som. Primeiro quesito, escreva bom condutor ou mal condutor para completar as frases. Letra A, os refrigerantes mantêm-se gelados por muitas horas em uma caixa de isopor porque o isopor é mal condutor de calor. Isso mesmo. Letra B, em uma garrafa térmica o leite se mantém aquecido por muitas horas. Porque o vidro do interior da garrafa é mal condutor de calor, então não tem bom condutor de calor aí em nenhuma alternativa, tá? Segundo, copie as frases retirando o não quando necessário. Quer dizer que vai ter frase que o não é necessário para que fiquem corretas. Então, letra A, bons condutores de calor não transmitem o calor com facilidade. Vimos que essa alternativa é falsa, então vai ficar bons condutores de calor transmitem o calor com facilidade. Letra B, os metais não são bons condutores de calor... Errado! Os metais são bons condutores de calor. Então, tirou ou não da alternativa A e tirou ou não da letra B. Letra C, maus condutores de calor não transmitem calor com facilidade. Certíssimo. Então, você não vai mudar nada. Vai repetir a frase, maus condutores de calor não transmitem calor com facilidade. Terceiro quesito, por que a alça do ferro de passar roupas e o cabo das panelas geralmente são de plástico? Porque o plástico é mau condutor de calor, evitando aí queimaduras, por exemplo, nas mãos, tá? Evitando acidentes como queimaduras. Quarto quesito, a resposta é pessoal, mas eu coloquei aí o início para você continuar e fazer bem direitinho, tá? Então, letra maiúscula, bons condutores de calor, coloca dois pontos, dá os seus exemplos, ponto final. Maus condutores de calor, dá os seus exemplos, coloca dois pontos, os seus exemplos e ponto final. Apesar de ser resposta pessoal, mas você vai fazer bem organizado, tá? Quinto quesito, a resposta é pessoal. Sexto quesito, assinale um X nas frases corretas. Primeira opção aí, os sons são produzidos por vibrações? Sim, então marca X nessa alternativa. Segunda opção, as vibrações criam ondas sonoras? Sim, marca também. Materiais condutores de som são aqueles que dificultam a propagação das ondas sonoras? Falso, é exatamente o contrário. Então, não marcou essa opção. Sétimo quesito, uma pessoa quer fazer uma sala de música em casa sem que os sons dos instrumentos musicais saiam da sala. E os sons externos entram nela. Gente, eu preciso fazer isso porque os sons... Eu nunca parei para pensar, para prestar atenção nos sons externos. Mas os sons externos nunca estiveram tão dentro da minha casa nessas gravações de aula, de videoaula. Preciso fazer isso urgente aqui. Que materiais ela pode usar para conseguir seus objetivos? Pode revestir a sala com tecidos e espumas plásticas. É isso que acontece nos estúdios aí de sons, tá? Estúdios musicais. Oitavo, associe as duas colunas. Você tem isolante de calor e condutores de calor, tá? Primeira coluna são os exemplos, então vamos lá. Ferro é um exemplo de condutor de calor. Borracha é um exemplo de isolante de calor. Madeira é isolante de calor. Panela de alumínio é condutor de calor. Então é isso, tirando o desabafo dos barulhos externos. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.